Jesus precisa voltar Jesus precisa voltar, mas tem que voltar de um jeito muito especial que se não do jeito que o povo está, vão tacar ele na cadeia como refém e vai fazer ele sortar todos os pecadores do inferno Isso é um indireto, senhor Raimundo? Olha aqui, olha exemplo, a Inhação do Céu Pinto Céu Pinto ficou doente, caiu de cama, está lá Inhação passando miséria Vê se o seu Libório agora manda algum mantimento para os dois Ô, seu Libório, não dá para você arrumar um pouco de mantimento para me levar lá para a casa do seu Pinto, ele está muito mal Para quê? Ele está de cama, não vai poder voltar? Não vou estar mais porrete nele Vem aí, com licença, com licença Ah, fiada Lá, 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 lá